Gente, existem muitos mitos criados sobre as lava-louças, não é? Mas eu vou te mostrar o quanto elas são realmente úteis. Olha só, pra começar, a lava-louças gasta muito menos água do que se imagina. Só pra você ter uma ideia, enquanto uma torneira semi-aberta por 15 minutos gasta cerca de 117 litros de água, a lava-louças gasta em média 20 litros por lavagem completa, ou seja, aproximadamente 80% a menos. Uau, é economia mesmo, hein? Outro detalhe é que não é preciso tirar antes o excesso de gordura ou os alimentos que ficam grudados, porque os jatos de água quente que chegam a 60 graus amolecem esses resíduos e higienizam os utensílios. As lava-louças são cuidadosas e ao mesmo tempo poderosas, pois limpam desde taças de cristais até panelas bem sujas. É só escolher o ciclo de lavagem adequado, sem falar que usam detergentes próprios, diferentes dos convencionais, que tiram todos os tipos de sujeiras, como gordura, amido e manchas. Você encontra este produto em qualquer supermercado. Mas fique atento nesta dica, é preciso arrumar a louça direitinho lá dentro, senão a limpeza pode ser parcial. Dá uma olhadinha no manual para saber qual o jeito certo de colocar cada item lá dentro para deixar tudo brilhando. Ah, aí tem os modelos com diferentes serviços, viu? Pra você entender melhor, um serviço é a quantidade de louça equivalente ao que cada pessoa usa em uma refeição. Por exemplo, um jogo de talheres, copo e pratos de refeição e sobremesa. Você pode encontrar modelos com seis, oito, nove, doze ou quatorze serviços. E tudo lavado por ciclos. É muita praticidade, né? Quer mais? Depois que tudo estiver limpinho, elas ainda secam toda a louça. Ou seja, a tarefa é completa. Usando uma lava-louças, dá pra economizar até trezentas horas em um ano. Imagina só ter mais tempo pra fazer tudo que você gosta? Arrasou! Viu como uma lava-louças pode agilizar muito sua vida na cozinha e ainda economizar o consumo de água? Então, não perca tempo e escolha já a sua, aqui no Magazine Luiza.